Música 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 Ora boas pessoal aqui mais um videozinho GTA mais uma corridazinha de panto Agora vamos aqui com o nosso panto branco Continuar E hoje é micro card Splash Sim pessoal, hoje vamos andar com o panto Não é bem bem na água Mas bem lá perto Bom pessoal, hoje isto tem estado Muito complicado, então hoje só temos aqui Oh maluco, só temos aqui Este demónio Esta coisa Só temos aqui com ele, hoje isto tem estado Mesmo muito complicado pessoal de arranjar Nós já participantes Para fazer corridas, isto tem estado Muito complicado, só consigo Um, dois, três Depois há dois que caem Um que cai e há sempre o pessoal A cair no pessoal, isto hoje está Mesmo muito complicado E agora estou-me vendo branquinho Andas-me a copiar, mané Andas-me a copiar Direitos do autor, pá Vou começar a cobrar Splash Não E pá Panto, não me faças isto panto Tu não me faças uma coisa destes Não consegueste vir isto não Vai só ver, isso Aqui a técnica para ganhar velocidade Olha só a técnica Aqui de certeza é que não faz splash Isso Ai 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 Ai, esqueça-me que o trovão de mão dele é muito complicado Ai Onde é que tu andas? Ah Boa Para aqui outra vez Ah, Jesus Ah, Jesus Ai Vai para aqui Ai, ai, ai Ai, ai E travei E travei E não sabia E caiu E pra... Ah Olha lá Olha quando é splash Ah, aqui sim Aqui pode-se dizer que é o splash Tá fixe A corrida tá fixe Tá criativa por acaso Tá curtida E faz-se na boa pessoal É uma corrida Olha Já tem que começar a captar Uma corrida que se faz bem de boa Tem estes circuitozinhos cá assim Não é fixe Eu acho que é uma pessoa que gosta Que gosta Que gostava de fazer esta corrida também Não sei se vocês vão conseguir adivinhar Não é? É um bocado dificil Por acaso sinceramente é um bocado dificil Vou adivinharem Mas se adivinharem Se adivinharem o que é que vocês ganham? Ah, não ganham nada Felizmente Adivinharam Não é, eu digo pessoal É o João O João Retinho O João Retinho É que acho que gosta destas corridas Para nós foi aquilo isso Gostava destes tipo de corridas assim Nestas plataformazinhas Ai Mas é Mas é Para ele não pode ter assim Tipo loopings Nem Nada disso Se não Já sabem É rich Ahn Isso é de um Onda do carasso Boa 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 Vai 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 Boa Segunda volta Acho que tem duas voltas Acho que sim Tem 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 duas voltas Três? Ah tem três voltas Pronto Mas é que um monte de splash Splash Oh Tem que ver se eu convido Para fazer uma corridazinha destas coisas Tem que ver se arranjam mais Não é Não tenho assim Tantas corridas Assim com estas plataformas Não é Tem que ver se os nossos horários coincidem Para vermos gravar uma corridazinha GTA assim destas Com plataformas E carassos Mas foi aquele disso vamos lá ver se ele vem se não estou farto de vos dizer ah três vezes vão, três vezes vão e depois nunca eu trago nem vem, olha, se quiserem dar culpas a alguém tem que dar culpas a ele e ele é que te falha assim mesmo, convido a gente vem hoje até, o que é que ele faz? mata pessoas, não faz mais nada ah vamos ali que vai um bocadinho, sim? depois de entrarem esquece, moço e eu vou matar aquele e vou matar o outro e pronto quando vamos a ver passa-se duas ou três horas e ainda não fizemos corrida nenhuma é complicado pessoal, é muito complicado por aquele moço fazer uma corrida gta ai ai não splash não fiz splash a sério a sério ai arranca 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 sempre para queimar pneu splash ai 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 imagina lá se fosse coisa a chover hein não havia corrida para ninguém as ondas são muito maiores aproveita agora aproveita agora boa 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 nice era mais divertido se tivesse aqui pelo menos mais 3 ou 4 participantes agora só com um torna-se assim um bocado um chato um depois não tem ação de andarmos a empurrar uns aos outros até me tinha um contato e tudo a pensar isto vem para uns 5 ou 6 gajos vai ser animado não isto está mesmo muito complicado se tivesse a entrar de 3 ou 4 eles depois caíam já sei como é a game ai vem direita que boi oh boi que direita que tê não é boi é boi logo logo vai 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 avec tem algumas miracles vai ganha velocidade isso isso rindo lido merda c rainforest Banato de Elogio Uma merda Gastos de espanada Gastos de bochos Porrodas Um toque a direita Eu gosto de sair É venda a fatela Fogo Espera Um contra o outro Acho que não levavas Estes pessoal começam a zear Por não estar nem primeiro Começam a zear Pronto saem Agora também começam a fazer isto Estão em segundo lugar a sair Azeados do que caras Isto é muito jogo Muito jogo Não Ele não vira quando está dentro da água Não Não está mal nenhum Eles podem zear A vontade não há problema Eu continuo a fazer a corrida Ai E vamos terminar Tã-tã-tã Tã-tã-tã Mais uma Corridazinha pessoal Mais uma corrida que nós Esta aqui não se pode dizer canhão Isto não foi nada nem Mais uma corrida que a gente completámos Espero que vocês tenham gostado pessoal Não se esqueçam de deixar aquele mega apoio Um likezinho Um comentário E se é o nosso favorito E claro Se gostarem muito Compartem-lhe os meus amigos É tudo e Fui! Tchau Tchau Tchau